Fala meus queridos guerreiros, motoristas e aplicativos, até quando? Até quando nós motoristas e aplicativos seremos humilhados por esses pé de rato? Até quando? Isso tem que acabar, não dá pra continuar dessa forma. Eu vou deixar o vídeo pra vocês assistirem aqui, de um rapaz onde ele foi humilhado por um pé de rato, falando que não tinha dinheiro e tinha dinheiro e não queria pagar. Eu vou deixar você assistir o vídeo e ele te passar as informações do que aconteceu com esse camarada. É complicado demais. E no final, vocês deixam comentários de vocês o que vocês fariam, qual seria a reação de vocês passando por essa situação. Valeu galera, fiquem com Deus aí, um abraço e até o próximo vídeo. Assiste o vídeo do cara aí. E aí galera, tudo bom? Cara, eu vim aqui pra poder desabafar um pouco. Porque tá difícil. Aconteceu um negócio aqui agora muito chato comigo. Onde eu fiz uma viagem pra passageira. A mesma se negou, entendeu? A pagar. Tinha dinheiro sim. Entendeu? Só que, pô, tinha acontecido isso comigo já de manhã. Entendeu? Do passageiro viajar sem pagar. Porra, na moral, cara, eu tô... Cara, eu tô muito... Cara, sério, não sei nem qual é a palavra que falar. Já tinha acontecido isso comigo de manhã. Aí o passageiro pegou e saiu, tranquilo. Aí acabou de acontecer de novo, da passageira querer viajar sem o dinheiro, falando, dando uma desculpa que botou no cartão, dando desculpa que botou no cartão, que botou no cartão. Porra, com o dinheiro no bolso. Aí eu falei, falei pra ela assim, cara, eu fiz a corrida, só preciso receber. Ela começou a me xingar, entendeu? Vários palavrões. Aí eu te falo, porra, isso é coisa, cara, que um pai de família, honesto, trabalhador, tem que passar pra poder levar o pão de cada dia pra casa. Eu não tô indignado por causa do valor, não, cara. A minha indignação é, porra, eu trabalhando, eu tendo que ouvir diversos palavrões pesados, eu tô no certo. Na minha razão, a pessoa falar que eu tô errado, e na hora de pagar o valor em dinheiro, a pessoa, porra, jogar o dinheiro no chão. Cara, eu tô... Sério, minha carne tá tremendo, não sei. É por isso que alguns motoristas pegam. E tão tirando a própria vida, porque... É difícil, cara, é difícil você tá aqui, trabalhando direito, entendeu? Fazendo o seu honesto. E a pessoa pegar e te sacanear, mano. Cara, eu não desejo isso pra ninguém. Desejo isso pra ninguém. Porra, pai de família, trabalhador, tendo que, porra, passar por isso. Passar por isso que eu tô passando. Aí tu chega em casa, tu fala pra mulher, entendeu? A pessoa não, tipo, não te compreende também, entendeu? A pessoa acha que, tipo, você tem que chegar em casa com dinheiro, entendeu? Mas não sabe o que que você passa, entendeu? Pra poder levar o dinheiro pra dentro de casa. É por isso que, realmente, algumas pessoas não aguentam, entendeu? E tiram a própria vida. Já me passou isso pela cabeça, sim. Mas eu sei que eu tenho um filho pra poder criar. E eu não posso fazer isso. Cara, mas... É de verdade, cara. Pensa num cara que, tipo, não tá mais aguentando. A vida que tá vivendo, sou eu. E mesmo assim, tentando, porra, acontecer essas palhaçadas, entendeu? Tá uma ondinha agora de o passageiro querer viajar sem dinheiro. Quando chega no destino final, eles botam no dinheiro. Quando chega no destino final, eles falam que era no cartão e quer descer sem pagar. Eu simplesmente falei pra mulher, senhora, eu fiz a sua viagem. Eu só preciso receber. Entendeu? Eu preciso receber pela corrida que eu te fiz. Aí ela começou a me xingar altos palavrões. E detalhe, ainda falando que era da igreja, cara. Entendeu? Mas religião não tem nada a ver. Não tô falando de religião, não. Entendeu? A mulher só porque eu tava ouvindo a rádio melodia. A mulher me chamando de hipócrita. Falando um montão de besteira só porque eu falei que eu precisava receber a corrida que eu fiz. Tem noção? Aí, porra, a pessoa foi na lojinha, trocou o dinheiro e jogou o dinheiro no chão pra eu poder pegar. Porra, é muito sacanagem, cara. É muita humilhação pra um pai de família. Trabalhador, tá passando. Entendeu? Pra poder levar o sustento pra dentro de casa. Entendeu? Porra, é sério, cara. Eu não sei mais o que fazer. Entendeu? Eu não sei mais o que fazer. É muito fácil chegar e falar. Ah, mas deixa pra lá. Entendeu? Porra, isso vai passar. Porra, é muito fácil. Mas eu queria ver se tivesse aqui na minha pele. Passando o que eu tô passando. Entendeu? Sendo que você fala que não tem, as pessoas não acreditam. Mas olha aí o que você tem que passar pra conseguir levar o sustento pra dentro de casa. Entendeu? Por isso que muitas pessoas saem pra poder roubar. Entendeu? Sai pra poder roubar porque tá tentando trabalhar. Só que em vez das pessoas ajudarem aquela pessoa que tá trabalhando, tá atrapalhando, cara. Entendeu? Você só tá criando mais um marginal. Entendeu? Mas graças a Deus, entendeu? Tem o meu Deus do meu lado. Entendeu? Que me guarda. Entendeu? Que vai me dar tudo em dobro. Entendeu? Só que, cara, tá difícil. Entendeu? Tá difícil desse jeito. Entendeu? Aí o motorista pega e senta a mão na cara. Aí o motorista mete a porrada. Aí o motorista tá com uma arma. Dá-lhe tiro na cara. Aí a pessoa vai falar. O cara é errado. Mas ninguém sabe o que o cara passou. Entendeu? Mas, cara, sério. Sério, eu não sei nem mais o que fazer. Entendeu? Não sei nem mais o que fazer. Porra, eu trabalhando, cara. Eu trabalhando. Sem pedir nada pra ninguém. Entendeu? Porra, só tô fazendo o meu. Aí a pessoa, em vez de me ajudar, a pessoa atrapalha. Entendeu? A pessoa, porra, a mulher... Eu vou colocar o vídeo aí pra todo mundo ver. A mulher jogando dinheiro no chão pra eu poder pegar. Como se eu tivesse errado. De cobrar uma viagem que eu fiz. E a pessoa fez a viagem. Era só pagar e ir embora. A mulher me xingou altos palavrões. Me chamou de merda. Incompetente. De um montão de coisa. Entendeu? E depois jogou o dinheiro no chão. Porra, é muita sacanagem, cara. Muita sacanagem. Entendeu? Aí se o motorista pega e faz alguma merda, o cara é errado. Entendeu? Todo mundo vai falar que o motorista é errado. Mas ninguém vê o que o cara tá passando aí no dia a dia. Entendeu? Essas merdas desses pessoal. Entendeu? Que é uma minoria de merda. Entendeu? Que tá fazendo essas palhaçadas. Só que afeta, cara. Afeta. O cara já tá cheio de problema. Ainda vem mais esse. Pô, tá maluco, cara. Sério. Sinceramente, eu não sei qual seria a minha reação. Não sei, não sei, não sei. É muito difícil. É complicado, sabe? Mas, como eu falei, deixa um comentário aí qual seria a reação de vocês, tá? E mais uma vez eu venho aqui pedir a vocês, se vocês puderem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. A gente tá aqui todo dia, galera. Todo dia passando conteúdo pra vocês. E espero tá passando as informações adequadas pra vocês. Então, se vocês puderem, dá aquela moral. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Deixem aquele like pra fortalecer aqui o nosso canal. Valeu. Um abraço aí. Deus abençoe. Bom trabalho. E vamos pra cima. Vamos pra cima. Não vamos ficar em casa, não. Vamos pra cima. Vamos tentar ganhar o nosso dinheirinho. Bater aquela nossa meta. Sei que tá difícil, mas vamos pra cima. Não deixa nada, 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 nada desestimular vocês. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.